E aí, gente, beleza? Gabriel de Alidroid aqui. Continuo upando o chá que eu vou sortear. Mas tem um problema. Eu não tô sentindo firmeza, não. Por quê? Não tá aumentando o número de inscritos no meu canal. Eu preciso de inscritos pra me sortear. Visualizações no vídeo, né? Novos vídeos que eu tô fazendo. Que isso, que massa. Nossa, que coisa é essa? Você não sabia. Mapa do Rei, né? 300. Você não sei, não. Ih, gente, vamos lá, né? Me ajudar aí, né? Me ajudar que eu vou... Eu quero muito sortear esse chá daqui. Depois eu quero jogar com alguém. Eu jogo sozinho esse jogo, né? Ninguém joga comigo assim. Não conheço ninguém. Ninguém aqui da minha... Minha irmã não joga. Não conheço, não. Eu ouço. Então, vocês me ajudem que eu vou sortear. E eu pretendo sortear com runas, viu? Já comprei a VIP pra ele. Olha lá. Isso é VIP 1, ó. Já tá VIP 1. Herói 1, quer dizer, né? Deixa eu ver herói. Aí eu tenho direito de mercador portátil, armazém portátil. Posso... Quando eu vou pegar os prêmios aqui, ó. Esses prêmios... Olha lá. De herói eu pego também, ó. Segunda rodada, viu? Sem herói, pega só esses lados aqui. Com herói pega os amarelinhos, sacou? E todo dia eu tô pegando runas aqui, ó. Peguei um pacote de R$12, R$13, que dá 10 runas por dia, durante 30 dias. E tô aí seguindo o pano. Tô metendo bronca aí. E eu quero sortear esse chário até chegar... Levo 55. Foi, né? Se eu chegar, levo 55, eu vou sortear. Não tem ninguém lá comentando os vídeos. Tem que compartilhar, gente. Não tem como sortear pra um, dois. E aí? Como é que eu faço isso? E aí não, aí fica sacanagem. É sacanagem. Tem que ser justo. Tô mostrando pra vocês como é que eu tô fazendo. Tô ocupado, tá? Belezoca, belezuca. Mas tem que ajudar. E esse jogo aqui é o mais top que tem, sei lá, que curte MMORPG, né? Mais foda. Esse aqui é o mais louco. Agora essa atualização nova aí mudou muita coisa. Tipo, agora quando eu abro o mapa lá, eu não sabia do que é. Não, cadê? Não, é guerra pra guilda. A guilda, o personagem já tem guilda, já. Uma guilda que eu criei. Um ou outro, né? Lógico, né? Não conheço. Com meu manchar. Mas... Então vamos lá, né, negado? Me ajuda, hein? E é isso aí, gente. Tô ocupando ele aqui. Fazendo tudo. Espada dele já tá foda lá. Espadona. Ah, bom. Beleza, então. Ficando por aqui. E... Compartilhem meus vídeos. Curtam. Tomem eles pra... Ver se aparece na página do YouTube lá. E... Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Assinar o sininho pra chegar vídeo novo. Viu? Valeu. Fui.